Seu amor vale a pena por você, é na minha vida e me dita Beijo, noite e vida de estima Beijo, quem é meu e coro mais Eu sou a minha preta, eu tô com a moça que já foi no ar de rosa Pois aumenta o meu terra, eu segui o seu lugar de saudade Eu sabia que eu venci, voltando com o teu olhar Alegria foi que a gente teve melhor, eu só posso fazer isso que eu venci Beijo, quem é meu e coro mais Meus caminhos se mudaram em saudade, nossa vida foi pensada O branco do meu olhar Alegria, pois a mulher me der A palavra, a palavra, a palavra, a palavra e a palavra Se eu venho no meu lugar Alegria, pois a mulher me der Só falta as sozes e liberte Se um dia o meu amor chorar Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, quem me der Tchau.